Oi gente tudo bem seja bem-vindo ao nosso canal orquídeas carnívoras etc vamos lá o nosso vídeo número 45 e vamos falar aqui dessa orquídea o dendróbio antenato então dendróbio antenato né a palavra dendróbio né olha que ela é bem diferente ela nem lembra muito um dendróbio não é uma planta assim de um fácil entorceiramento é rapidinho era só uma mudinha de nada e já tá aqui com três ou quatro grandes brotos sempre vai florar se vê que a haste antiga ela dá mais de uma haste de flor no especial dos bulbos velhos que deu quatro haste de flor ainda o melhor cinco é uma planta que flora muito bem é uma florzinha engraçada a palavra dendróbio nós já vimos aí não lembro qual foi o vídeo que dendróbio vem do grego a união de duas palavras que quer dizer árvore viva né acho que mais pensando no dendróbio olhinho de boneca né que dá muita flor até o dendrobanosmo também que são plantas que dão muitas flores e deixa as árvores aí fantástica bem colorida então o dendróbio antenatum né o nome antenatum eu acho que eu não precisava falar porque né se você dá uma olhadinha aí as pétalas mais é isso mesmo né engraçado né a gente viu aqui aquela morfologia das orquídeas então vamos ver aqui um pouquinho a morfologia dessa planta aqui deixa eu achar aqui essa aqui isso aqui é o labelo tá vendo meio avermelhadinho o labelo da planta e as duas sépalas são essas aqui ó essas duas branquinhas branquinhas para baixo achei aqui ó as duas sépalas labelo esse com as listrinhas meia rosa roxa sei lá essas duas branquinhas para baixo são os labelos a sépala dorsal tá vendo ela meia curvadinha aqui ela meia inclinada a sépala dorsal ela tá aqui ó ó ó a sépala dorsal essa aqui isso e isso para cima são as duas as pétalas né olha que diferente as pétalas ficam para cima por isso também eu encontrei alguma coisa aqui algumas pessoas chamaram de forma bem vulgar de servo da galha verde né o viado da galha verde porque lembra mesmo aqueles dois chifres do servo né que são bem pontiagudos e para cima mas o antenato acho que fica mais legal porque de fato lembra um pouco aquelas antenas né de rádio sei lá que a gente fica lá para cima as anteninhas tudo para cima eu vi também não não caracterista chamando cara de coelho né não achei muito parecido com coelho não mas você fica aí com o nome correto mesmo que é o dendróbio antenato né é um dendróbio bem legal então vamos a característica dessa planta primeiro tempo de floração é indeterminado né não há um consenso de quando essa orquídea flora e de fato eu não lembro dela ter florido agora no início do ano né e de repente deu esse essa acha aqui me parece que ela flora assim que o broto cresce então você vê que o broto vai quando chega lá no finalzinho do broto ela começa a soltar haste aí você não corta o PCU do bulbo que essa acha vai continuar florindo bastante tempo ela tem um aspecto engraçado como alguns dendróbios né ela começa o PCU do bulbo um pouco um pouco grosso e ela vai afinando e eu tava observando isso um pouquinho grosso depois ela vem afinando 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 aí fica bem diferente lá na frente ela vai estar florindo esse cacho de flor essa haste floral ela tá pequena ela dá bem maior que isso aqui dá bastante flores e você só vê essas anteninhas verdes aí para cima a planta bem legal forma de cultivo né ela se dá bem tudo que é substrato ela também tá aqui ó botei umas argila expandida botei casquinha de pinos tem brita isso aqui é o adubo os mocote quase não dissolveu ainda tá aqui quase do mesmo jeito o que eu li é que essa planta gosta muito de substrato novo por isso alguns orquidófilos costumam tá plantando ela todos os anos replanta tira substrato velho bota substrato novo eu não vi ainda necessidade não até porque agora que ela começou a desenvolver bem agora que ela começou a soltar as frentes ó tá ficando bonita né luminosidade meia sombra como muitas orquídeas como catiléia fica aqui abaixo do sombrito pega bastante luminosidade talvez seja por isso que ela esteja sempre florindo depois não tem perfume né não percebi aqui perfume essa orquídea deixa eu ver o que mais gosta de umidade mas nunca deixou ela muito encharcada percebi que ela ficou muito maltratada aí com a chuva né depois eu até uma espécie de um fundo escuro uma sujeira parecendo uma fumacinha e eu passei um fungicida depois estou limpando com algodão terá isso aí que eu não sei o que é isso não não conheço esse tipo de doença não como disse uma planta de entorceiramento fácil ela você vai vendo aqui por dentro ela dá bastante muda tá vendo tá sendo outro broto aqui esse broto começou a desenvolver esse aqui já um outro broto né então ela começou ela era só um brotinho e começou agora a se ramificar para todos os lados como falei da bastante flor foi pequenininha mas ela é bem interessante uma flor bem exótica foi a única orquídea que eu vi que as duas pétalas são para cima o labelo né é bem engraçado o labelo as sépala as pétalas o melhor sépala são para baixo tantas as três sépala elas são meia curvada meia parafusada se não tá feito elas são contorcida as sépala e as duas pétalas virada para cima não é só planta bem engraçada bem diferente aí ó né então esse aqui é o dendróbio antenato como a maioria dos dendróbios anos ele é asiático né uma planta que veio da ásia mas se dá muito bem aqui no brasil eu achava até que era brasileira né ela se dá muito bem aqui no brasil eu não sei se é uma planta difícil de ser encontrada aí nas exposições essa minha já é um pouco antiga nem lembro onde eu consegui essa planta mas é uma planta bem legal então essa aí a dica para hoje viu dendróbio antenato vale a pena você que tá iniciando com orquídea vale a pena ter essa daqui porque é uma planta fácil de cultivar quando você menos espera ela vai estar florindo a única coisa que ela não dá aquela expectativa das outras orquídeas eles assim ó vai chegar abril abril é mês da orquídea tal 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 e você já tá esperando flor ela não ela dá flor quando ela quer e pronto quem manda nela ela mesmo então a hora que ela quer dar flor ela baixa crescer a haste e solta aí os botões ela parece que ela floriu em outubro né e agora já vem mais flores né então ela tem isso bem legal e normalmente ela vai estar sempre florida porque quando essa acha que tiver secando as outros brotos já vão tá levantando novas hastes então parece que ela é uma orquídea que é muito comum tá sempre aí dando flores viu então essa aí a dica de hoje é o dendróbio antenato ou o servo da galha verde o cara de coelho será acho que antenato fica mais bonitinho você lembra das antenas aí né fica sempre antenado com essas anteninhas todas as pétalas viradinha para cima e também o formato de parafuso né as pétalas elas vão contorcendo engraçado que quando ela abre né as pétalas não são enroladinhas ou essa aqui tá desabrochando você tá conseguindo ver aqui elas em toda juntinha aí de repente quando ela se solta ela já vai enroscando aí as suas pétalas então brigadão você que tá acompanhando obrigado você que tá compartilhando aí os nossos vídeos essa é a dica de hoje dendróbio antenato e fica com Deus